Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vai com vocês, estejam bem Aqui é o Piva Filmmaker Curta, comenta, compartilha Deixa aquele like maroto Ative o sininho para receber as notificações Que é Piva Filmmaker no Youtube Siga também nas minhas redes sociais Que é Piva É blog do Piva Cantizani Que é Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram Meu WhatsApp Para a amizade É o 159988735 Estou mostrando um pouquinho da praça Aqui da cidade Aê Carvalho Está vendo? É, até que está Um pouquinho cuidado, não está tão ruim não Já chegou aqui Termato Que cobria, que estava feio Mesmo assim precisa limpar Precisa dar uma limpada geral Estou mostrando para vocês um pouquinho Dessa praça É, tem alguns matos Pouco queimar lixo Mas fazer o que? Tá vendo? Olha que legal Árvore É, bairro arborizado é bom Porque a árvore Ela Faz bem para nós ser humanos Ela Faz que absorve o gás carbônico E tem um horário certo para Jogar Uma coisa assim Por isso que é bom plantar árvore Salve a natureza Salve o planeta Depois eu vou mostrar o nome dessa praça Que eu não lembro Mas fica aqui na cidade daê Carvalho Até que está bem cuidado Para esses brinquedos Há de fazer academia Tem alguns matos Tá vendo? Eu mostro um pouquinho do meu bairro Também Não é pra lá Vila Regina Mas é colado Mas é bom mostrar Eu gosto de mostrar Eu sou Um youtuber Que divulga as coisas Divulgador E Pra mostrar pras pessoas Pra quem mora num bairro Quiser acessar Ou quem já morou por aqui Quiser ver Também Às vezes mora em outro país E quer mais pra saudade Esse pedacinho aqui Aí a pessoa vai E ela vai ver Ó Aqui tá bem Aqui plantar o flor Olha que bonito Tá vendo? Olha que bonito Bem arborizado Eu gosto de bairro Que tem árvore Muita planta É bom Ela faz bem Pra nós Fazer o que? Tem macumba Peraí Show Deixa eu ver aqui Se eu acho Nome da praça Não Que tá falando Que é a rua de lazer Domingo e feriado Às 10 e 6 horas Certo? Morador Esqueci agora O nome da praça De uma praça Falando Mas não sei se tirar Mas eu vou procurar depois Queria pedir um favor Pra você Escuta Comenta Compartilha Deixa aquele like Maroto Que é Piva Filmmaker E siga Nas minhas redes sociais Que é Brogue do Piva Cantizane Facebook Twitter Instagram Meu whatsapp Para amizade É o 15 98875 Aí eu gravo Mais depois Depois eu ponho O nome dessa rua Até a próxima Fica com Deus Fui Fica com Deus